Tudo que eu faço é de bom A benção divina chegou Quando foi que eu descobri Este dom tão bonito que Deus me sentiu Sempre firme, nunca com estresse Passada é luta e um gajo esquece Cara tranca, deu o que vês quando mentes pra mim E pensas que ninguém está te vendo Isso não me preocupa Ou não tenho culpa Tu sabes porque tu não és meu amigo Então basta mais em Se tudo que eu tenho foi Deus que me deu Então por que mexes no que é meu Passa todo dia, me cola até parece Somos Julieta e Romeu Oh No Go Vai embora, não imita, inventa Portanto cria, faça a tua história Hoje ninguém me derrota Deus está comigo, vitória Let's go Eu sou mesmo sou eu E quem é cimento e comigo meu cota perdeu Go Oh Oh What? O 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 The gifted, the gifted, the gifted one Bem-vindos a tocar tu cuello Onde o mais importante é o dinheiro Seu é vermelho e o chão todo preto Essa vida que houve os desejos Que eu deita comigo e diz eu não alinho Estou com meus amigos não ando sozinho Os verdadeiros se conhecem nas sombras ou não alinho Tenho fé e com fé eu não vou pertinho Já vejo como é Tudo que eu tenho também querem ter Mesmo o presente que tem me deixou Também já querem me receber Esse mambo não tá bom Nananina não tá bom Meio mansinho eu gosto pra mim e pra ti Peço a Deus que proteja ti Porque você quero ser meu Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte One Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte One Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte One Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte, Te Gifte One J.B.T.C. Produtora They only give the one They give the one They give the one They give the one They give the one